Prefeito, 2013 foi um ano muito positivo para o mercado de trabalho aqui em Maceió e agora em 2014 há uma viva com 517 empregos. Qual a avaliação que o senhor faz da empresa vindo aqui para Maceió? Bom, primeiro foi uma luta grande, um trabalho de parceria, um trabalho de planejamento que passou pelo governo do estado, pela Câmara de Maceió. Nós éramos a única capital do Nordeste que não tinha uma lei de incentivo a esse tipo de atividade. A Câmara Municipal rapidamente, em uma semana, aprovou a lei e graças a Deus, com esse apoio do governo do estado, da Câmara, da Prefeitura, conseguimos trazer esse investimento para Maceió. Hoje eles estão funcionando aqui na Serraria em um local provisório, mas já são 600 empregos. É muita coisa e vão iniciar em fevereiro a construção do local definitivo, ali perto do shopping do Benito Bentes. O governo do estado fez a doação desse terreno e a partir daí, daqui a quatro ou cinco meses, teremos a inauguração com pelo menos 3 mil empregos diretos. São empregos voltados para o jovem, 70% desses jovens têm aqui o seu primeiro emprego, a sua primeira assinatura na carteira e a partir dos próximos meses, a partir de julho, agosto, teremos pelo menos 3 mil empregos diretos e empregos para o jovem Maceióense. Isso é muito importante. Dizemos que Maceió foi escolhida porque havia ótimas possibilidades de crescimento das pessoas, do jovem alagoano, jovem do Maceió, e sobretudo a possibilidade de fazer crescer depois este jovem no interno da empresa. Na realidade, nós o primeiro lugar no Nordeste que começamos foi em Aracaju, Sergipe, e agora em Maceió, já temos estas 600 pessoas e no futuro vamos ter um objetivo de ter mais de 3 mil, 3 mil e 500 pessoas aqui em Maceió e esperamos, sobretudo, de fazer um crescimento das pessoas que trabalham conosco da cidade de Maceió e do estado do Alagoa. Eu acho que numa cidade como Maceió, em que a gente tem um alto índice de violência juvenil, em que vários jovens matam e morrem. Então, essa oportunidade de ter um emprego e, principalmente, de ter capacitação para ter um primeiro emprego, eu acho que é uma grande oportunidade. E daí o empenho da Prefeitura, do Cine, da nossa Secretaria, em ajudar essa empresa nessa instalação. Nós fizemos uma pré-seleção desses jovens com o perfil que a empresa exigia e depois eles selecionaram esses jovens e deram a capacitação para que eles pudessem hoje estar exercendo a sua profissão. E o mais importante é que, a partir daí, eles já entraram no mercado de trabalho, então eles estão aptos a assumir qualquer outro trabalho.